Ela gostou do meu sorriso, eu do sorriso dela Quando ela riu pra mim, ela tava banguela Caralho, o bagulho é doido, eu vou mandar pra ela Hoje eu vou tacar o peru, nessa mulher banguela Hoje eu vou tacar o peru, nessa mulher banguela Hoje eu vou tacar o peru, nessa mulher banguela Se tu vai, fecha a boca, ele entra na janela Hoje eu vou tacar o peru, nessa mulher banguela Hoje eu vou tacar o peru, nessa mulher banguela Hoje eu vou tacar o peru, nessa mulher banguela Hoje eu vou tacar o peru, nessa mulher banguela Vem xe dente, vem piranha, pulando na favela Vou tacar o peru, nessa mulher banguela Vou tacar o peru, nessa mulher banguela A gente apresenta uma mina que é foda, caralho Ela é puta, caralho, é feia de cara e bonita de bunda, caralho Ela é feia de cara, caralho, e bonita de bunda Feia de cara, é bonita de bunda, feia de cara, é bonita de bunda Eu não quero nem saber, vou tacar minha peru nessa puta Feia de cara, é bonita de bunda, feia de cara, é bonita de bunda Eu não quero nem saber, vou tacar peru, vou tacar na puta Feia de cara, é bonita de bunda, feia de cara, é bonita de bunda Quero nem saber, vou tacar peiro Vou tacar na puta, vou tacar peiro Vou tacar na puta, vou tacar peiro Ela é bruto na minha quebrada, caralho Ela tá na favela, caralho Ela tá passando o caralho, jogando a porra da xereca Mas eu vou dar ali um papo Aê gordão MRT, tá brabo hein bandido, desse jeito eu fico apaixonada Aê gordão MRT, tá brabo hein bandido, desse jeito eu fico apaixonado